Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Liz, criadora do canal. Sejam todos muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui no meu cantinho, aqui no meu espaço. Ah, antes que eu me esqueça, deixa eu falar logo um recadinho, porque toda vez que eu vou fazer o vídeo eu falo. Hoje eu vou falar e aí eu acabo esquecendo. Vou ter uma novidade. Hum, o que será? Tem uma novidade para estar falando para vocês, aliás, para estar mostrando para vocês. Então, vocês que me acompanham aí, fiquem aí juntinho, que talvez essa semana ou a outra eu vou estar mostrando para vocês uma novidade. É, aí vocês vão gostar muito, vocês têm certeza de que vocês vão ficar feliz com a minha novidade. Então, não se esqueça, fique aí ligadinho para saber qual vai ser a surpresinha. Olha só que gracinha que está este meu vaso de Pinkdona. Gente, olha que coisa mais linda. Linda demais, está bem rosinha. Só vendo mesmo pessoalmente para entender o que eu estou falando. Eu tenho essa daqui, tenho também esta super mamãe, que é a mãezinha de todas elas, está com bebezinho. Olha só que gracinha. Tenho esta outra aqui também. Aliás, esta Pinkdona, gente, é uma planta que ela dá bastante filhotinho, viu? Dá bastante bebezinho. Ô plantinha abençoada. É uma maravilha. Muito linda mesmo. Deixa eu mostrar para vocês aqui a minha Letícia. Olha só, gente. Olha que gracinha. Toda florida. Olha só. Deixa eu mostrar debaixo para ficar bem pertinho para vocês verem. Olha só. Olha só para isso. Quantas florações tem. Olha que graça. Que show. Está super mega linda a minha Letícia. Olha só. Que fofucha. Nossa, está um encanto. Esta minha privada de Letícia. Olha só que fofo. É um arranjo, na verdade, né? Com a caixa acoplada. Aqui também tem uma Pinkdona perdida. Aqui no meio, junto com as paraguaiense e tudo mais. Com a Titubans. Olha só. De longe. Que gracinha a minha baciada. E também a minha pia. Que compõe aqui este joguinho. Olha só que lindo. Pois bem. Deixa eu continuar mostrando para vocês aqui. Lembra que eu mostrei para vocês uma vez que a minha Tavaresia Barca ia florir? Que eu ia mostrar para vocês a floração dela aberta? Pois bem. É esta daqui. Olha só. Gente, vocês não acreditam. Tinha duas flores. Não vou nem colocar a mão nas flores. Eu estou até com medo. Estou com trauma. Tinha duas flores aqui desta minha Tavaresia que abortou. Pois bem. Abortou. Vocês acreditam? Não sei qual foi o motivo que abortou a floração. Não sei se foi por causa de rega. Ou se foi porque estava muito seca. Ou se foi porque eu passei defensivos. Porque, geralmente, quando está com floração, quando a gente joga o defensivo, acaba perdendo as florzinhas, né? Então, gente, eu não sei o que foi que eu fiz de errado com esta menina que ela abortou. Aí, o que aconteceu? Ela me deu mais um monte de botãozinho. Ai, que fofoço. Olha aqui. Nascendo mais. Não vou colocar a mão na flor para mim não perder, para não correr o risco. Tenho aqui, tenho essa, tenho essa e tenho uma outra aqui embaixo. Então, vamos ver se dessa vez vai. Está difícil. Mas, vamos ver, né? Assim que abrir, eu quero ver se eu mostro para vocês a minha Tavaresia Barca florida. Que é muito linda essa floração. É o show de bola. Parece um sininho, gente. É a coisa mais linda. Ah, e claro, tem uma novidade na área. Tem uma plantinha novata aqui no meu jardim. Olha só para isso. Essa daqui é recém-chegada. É a minha plantinha tão sonhada. Deixa eu mostrar para vocês a plaquinha. É a minha Echeveria Superbal. Este é o nome da criança. Pois bem, não reparem que eu estou com a mão cheia de terra. Estava mexendo com as plantinhas. Gente, essa Echeveria é a coisa mais linda. Eu tinha uma foto dela, dessa plantinha adulta. Só que eu não sei se eu vou conseguir colocá-la aqui nesse vídeo para vocês estarem vendo como ela é bonita adulta. Se eu tiver, eu coloco, tá bom? Se não, vai ficar para uma próxima vez. Pois bem, queria estar mostrando para vocês, então, essas minhas plantinhas. Hoje é um vídeo mais curtinho. É só para vocês estarem aí atualizando algumas coisinhas. Que fazia tempo que eu não mostrava. Olha só como está bonita essa minha basfú. Olha só que linda, gente. É a coloração da primavera. Pois bem, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do canal. Tá bom, gente? A gente está sempre falando a mesma coisa. Pois bem, beijo para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.